E aí, dá pra errar o caminhão? Dá um pouquinho mais? Aí, bora motor! Bora! Bora motorista! Devagarzinho! 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 A madeira, a madeira! A madeira! A madeira! A madeira! Vamos lá, Delirio! Foi a madeira, Delirio! Que bom! E aí, é só o seguro. sendo presente mais um marinheiro marinheiros também procurando toda a movimentação do trabalho agora estou colocando a madeira colocando a madeira uma de cada lado uma do lado da outra ou uma em cima da outra? espera aí não vai, não vai está certo? está certo? está posição ae garoto ae arreia um pouco ela isso ae operação realizada sem nenhuma avaria está vendo? oficial olhando olha lá sem uma avaria posição de encaixe beleza ae 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 ae